e fala galerinha do canal do raposo é isso aí pessoal trazendo o vídeo muita curtição muito carnaval enfim tô trazendo um aparelho aqui é asus iphone o modelo dele aqui pessoal é o asus zc55kl enfim pessoal não sei se ele é 3 max 4 max pro enfim só sei que ele é bonitinho gostosinho a gente vai fazer o hard reset dele desbloquear formatar a senha de pin e de desenho como remover bugos do sistema pessoal ó ele é bonitinho ó e ele é gostosinho pessoal é esse aqui ó ele tem duas câmeras tá vendo como é que ele é hard reset é a gente vai desligar ele para fazer o tutorial lembrando se aparecer bloqueado na conta google me comprometo a fazer o vídeo desse aparelho que está atualizado no pet de janeiro fevereiro de 2019 é um asus estamos chamando whatsapp mas não vou atender agora enfim para a gente formatar esse aparelho aqui pessoal é muito simples é muito básico e dando um abraço para todo o pessoal aí da galera que estamos junto aí pessoal a gente pressiona botão power e volume para baixo quando você vê que o telefone vibrou ou então você aguarda uns três segundos quando apareceu logo da asus a gente solta todos os botões vamos lá volume para baixo e botão power de ligar e desligar os dois do mesmo tempo vamos lá volume para baixo e botão power power de ligar e desligar os dois do mesmo tempo vamos lá volume para baixo aqui ó volume para baixo até a opção WIP data factor reset aqui ó volume para baixo até a opção WIP data factor reset confirmamos com o botão power novamente até o botão power novamente até a opção yes que vocês estão visualizando aqui ó volume para baixo yes power para galera deixa eu fazer o vídeo aqui pessoal meu whatsapp não para enfim se tivesse mulher minha mulher já tinha me largado enfim pessoal rebolto sistenal na mesma opção que está botão power pronto pessoal a partir de agora a formatação do aparelho já foi concluída com sucesso parou na conta google pessoal esquenta a cabeça não o raposo está aqui asus iphone maracutaia tamo junto pessoal grande abraço nesse carnaval aí ó galera aí ó e tamo junto muitas novidades aqui no canal tá se inscreva no canal e deixa o like um grande abraço e até o próximo vídeo e aí e aí